Amigos, muitas vezes nós nos perguntamos, será que sabemos por que perdemos, por que ganhamos, ou por que tal time ganhou, ou por que tal time perdeu? Será que os seus dirigentes sabem o que está acontecendo, os seus treinadores? Eu me pergunto muito sobre isso e vou atrás e busco explicações e procuro informações e quero novidades, e vou submetê-las sempre à apreciação de vocês, como este levantamento que faço e trago agora, e gostaria que vocês acompanhassem comigo e depois emitissem uma opinião, olha, tu tens razão, tu não tem, sempre embasado no estudo daquilo que se está fazendo, que é muito importante saber por que se perde, por que se ganha, por que uma administração de um clube vai bem ou não, sempre voltado para a área do futebol, que é o que nos interessa. Antes, no entanto, de fazer esta análise, eu quero te fazer um pedido, te inscreve no canal, vem pra cá, participa do nosso canal, vamos conversar sobre futebol, vamos abordar este tema que eu trago agora para vocês e que eu julgo bem interessante e espero que realmente seja. Eu sou o Darcy Filho. Estive analisando outro dia e coloquei para vocês uma situação que era a seguinte, o Internacional, enquanto o Grêmio teve um técnico, o Internacional teve 11 treinadores. Eu tenho que olhar a lista. O Argelo, o Falcão, o Rote, o Lisca, o Zago, o Guto, o Odair, o Zé Ricardo, o Cudê, o Abel e agora o Ramires. São 11 treinadores. E não adiantou em nada essas mudanças. O Internacional em nenhum momento se consolidou como uma equipe forte. Não, não adiantou mudar os treinadores. Não adiantou mudar. O Internacional se equivocou porque o Internacional não mudou os dirigentes. O Internacional mudou pouco os dirigentes neste período do futebol. Certo? Então aí nós encontramos uma razão. É a lição que eu tiro. Se mudou tanto o treinador e não mudou o dirigente, olha, mudou menos dirigente do que treinador, a falha está no dirigente. É ali que é preciso mexer. É ali que está o erro. É ali que está o fundamento dos problemas do Internacional. Porque senão continuará mudando o treinador e os resultados não virão. Já no outro lado, a situação é diferente. No outro lado, desde 2016, o Grêmio não troca de treinador e ganhou a Copa do Brasil, a América, três ou quatro gauchões, enfim. É uma campanha vitoriosa. Claro que é. Ninguém pode dizer, ah, não, mas gauchão sim. Mas independe de ser gauchão, Supercopa, Recopa, não sei o quê. São títulos e não há uma ausência de títulos como no outro lado. E o que dá valor a este lado aqui, da manutenção do treinador, é a Copa do Brasil e a Libertadores. E estamos conversados. Mas de dirigente, o Grêmio mudou toda hora. O que prova que dirigente não influencia. Você pode trocar que não altera o produto final do futebol. O Grêmio teve no seu departamento de futebol, dirigindo, comandando, dando leis. O, tem que ler também, o Pacheco, o Kofi, o Saulo, o Praes, o Deco, o Guerra, o Luz, o Amodeu, agora o Amodeu e o Romildo, o Duda e o Odorico. São, coloquei 11, encontrei 11 sem muito esforço ali, para ficar no mesmo número dos treinadores do Internacional que trocaram. Então, meus amigos, não trocar treinador é muito mais vantajoso do que trocar treinador. E os exemplos foram postos com clareza. O número de treinadores que o Inter mudou e não resolveu os seus problemas, continuou perdendo, mudou mais treinadores do que dirigentes. E o Grêmio não mudou treinador, mudou muito mais do que 11 dirigentes, e continuou vencendo. Então, o treinador tem que ser mantido sempre, por mais tempo do que o dirigente. Esta foi uma observação que fiz e submeto à apreciação de vocês. Quem está certo? O Internacional, que mudou 11 treinadores e poucos dirigentes e não ganhou nada, ou o Grêmio, que não mudou treinador e mudou mais de 11 dirigentes e venceu? É uma matéria para análise. É para análise, sim. Um abraço.